Boa tarde, meu nome é Magnus e sou o responsável para esse curso em imunologia para a enfermagem. Nós vamos ficar juntos sete aulas e nós vamos explorar os mistérios do sistema imune. Eu vou fazer uma pequena apresentação e é a primeira vez que eu ensino a distância e a D. É importante que nós trabalhamos juntos nesse caso. Eu agradeço qualquer sugestão que vocês têm para melhorar o curso. Eu acho que, em parte, é o futuro do ensino que nós podemos usar todos os recursos que nós temos. Qualquer problema, manda uma mensagem de um jeito ou outro. Então vamos começar com essa pequena introdução. Esta aqui é a primeira tela e eu vou destacar alguns desses itens. E aqui, em uma das literaturas que eu pensei, essa literatura é bem básica, escrito para o público. Mas eu achei que é muito bom porque é de englobar todos os assuntos que tem dentro do imune de uma maneira muito fácil. Porque a sua ideia que eu tenho é que, em dez anos, quando nós nos encontramos, você vai ainda lembrar o que está dentro desse livro. Só ler isso, não uma vez, duas vezes, três vezes, até você entender o que está escrito. É um livro e um texto muito bom. Para as aulas, eu pensei em escolher outro livro também. Nesse caso, eu, o livro do Janeway, eu vou colocar as páginas que cobrir as aulas. Só assistir as aulas e ler o livro do Janeway, não uma vez, duas vezes, talvez cinco vezes. Você vai ter aulas. Você vai ter aulas. Eu gravo algumas dessas aulas para você e coloque-as no STOA. E também você vai ter vídeo-aulas. E eu selecionar essas aulas. Podem ser aulas em português e podem ser aulas em inglês. Se está em inglês, se está em inglês, eu legendar essas aulas. Mas eu acho tão bons. Muitos são ruins, mas eu escolho alguns desses que eu acho que são bons. Quero, se eu retorno, o que você acha dessas aulas. Ok? Para acompanhar e para direcionar os estudos, eu pensei em colocar exercícios e também perguntas, tipo quiz. O Moodle fornece essas partes e vou colocar e acompanhar. Sua ideia é que os exercícios e as perguntas vão direcionar os seus estupros. Uma das partes fundamentais é como nós vamos nos comunicar. No curso, eu vou colocar dois fóruns. Um fórum rural, que é lá para cima. Lá, a ideia desse é mais perguntas real sobre o curso, que tipo de provas vai ser, etc, etc. Então, lá, você joga esse tipo de perguntas. E vai ter fórum mais específico, relacionado da aula, vídeo-aulas, etc. E das perguntas. Qualquer dúvida você tem, manda no fórum. Esse é importante. E ainda tem mais coisas. E o grande destaque, é claro, que é que nós temos uma página na Facebook. E o grande destaque, é claro, que é que nós temos uma página na Facebook. Esse página, em uns cinco anos, funciona muito bom. É um pouco mais relaxado dos caminhos formais. Sua esse Facebook e eu coloquei matéria que eu acho interessante. Tem bastante likes. E também tem outros recursos que ainda não introduzi, mas que eu acho que é interessante. Um desses é o Google Meet, que todo mundo que tem o Gmail, que vocês têm dentro da USP, pode utilizar esses recursos. Só eu acho que, mais na frente, talvez, no meio período, nós podemos fazer o Google Meet aberto para tirar dúvidas. dúvidas. Só comecei uma pequena apresentação. Espero que você vai desfrutar esse curso. E, como eu sempre falo, é sempre à disposição. Eu agradeço qualquer sugestão que você tenha. E vamos fazer o melhor possível dentro das condições que nós temos. Vamos estudar a imunologia e o importantíssimo para entender essas pandemias que nós temos agora. Então, bons estudos.